Libertação dos vícios, esse é um dos temas mais importantes que vamos conversar hoje, libertação do que? Bebida, você tem alguém que veja, Jesus não é contra a bebida, como é que é? São Paulo, dizia a Timóteo que estava preocupado, tome um copo de vinho, Jesus já foi acusado de beberrão, veja, em São Mateus, quantas e quantas vezes falava, falava, olha, ele come com os bêbados, os borrachões que eles falavam, mas há pessoas que elas são dependentes, o álcool, ele acaba tendo uma ação destruidora, só para você ter uma ideia, uma estatística, ficou colocada recentemente, nós temos 10% de brasileiros alcoólatras, a cada 10%, isso significa o que? 18 milhões de pessoas, calcule comigo, no mínimo ele deve ter 4 pessoas na família, Você já imaginou a família como sofre? São quase 50 milhões de pessoas que sofrem com o vício do álcool, e conheço pessoas que o álcool chegou a tomar uma pessoa, posso falar o pecado, mas não o pecador, ela tomou perfume, e nessa hora como é importante a oração, a oração que faz a pessoa buscar ajuda, e benditas casas de recuperação, principalmente dos alcoólatras, uá, e há uma outra droga, aliás, drogas, a primeira delas, que as pessoas, infelizmente, muitas fazem apologia, não deve liberar, ah não, ela ajuda para isso, ajuda para aquilo, mentira, eu lido com drogados, vocês não tem ideia, eu lido com pessoas, é incrível, a maconha abre a porta, jamais ela pode ser legalizada, da maconha, a pessoa vai para o que? Para a cocaína, alguns vão na balada, ah, é verdade, por sinal, tome cuidado, cuidado com o que colocam na sua comida, com a bebida, aliás, porque muitas vezes, há uma droga que, infelizmente, eu lido com meninas, que são depois vítimas, já sei a sépia, não preciso nem dizer a palavra, pais, atentos, atentos, fiquem com os seus filhos, a drogada, você descobre no ato, começa a mudar o modo de ser, não custa nada, reza, consagra seus filhos ao Senhor, ouso a dizer, um jovem que conhece Jesus, jamais vai buscar droga, porque ele busca a felicidade, se você perguntar para todo ser humano, vai numa cadeia, o que você mais quer ser feliz? Mas o estrupador, ele busca a felicidade, de forma errada, então, vamos pedir a Deus, se há alguém na sua família, que está com problema de drogas, sejam quais forem, até no crack, que essa droga, o crack, quando a pessoa chega, outra coisa, oração e ação, não, eu vou largar a droga, tem que ir para o lugar de recuperação, você não tenha dúvida, ele vai mentir, ele vai roubar, coisas vão desaparecer, vamos falar mais, bulomia, quantas, hoje, é incrível, o remédio mais vendido no mundo, é no Brasil, líder, primeiro lugar, remédio para emagrecer, ou a pessoa come e vomita, come e vomita, vamos mais, vamos aproveitar que, não é vício, vícios atuais, e o vício, da televisão, padre, é, quantas horas, você deixa a sua criança, vendo televisão, é filme, ah, ah, eu tenho um sobrinho, né, no início, graças a Deus, a gente está convertendo, vamos ensinando a amar Jesus, mas ele ficava lá comigo assim, ah, ah, é um desenho, que ele via, né, aí eu falei, meu Deus, aí eu falei, não, com o titio, receber a bênção, aí ele vem agora com a cabecinha, ele abaixa a cabecinha, titio, venço, né, então, educação, está aí o segredo, que através desse momento, já, já, oração, fumo, padre, e o cigarro, padre? Ah, eu não consigo, não existe essa palavra, não tem essa, educação, quando eu encontro alguém que diz, ah, eu não posso, não vai conseguir, eu tudo posso, diz Jesus naquele que tudo me fortalece, ah, é meu gênio, é meu jeito de ser, todo mundo pode mudar, isso é, desculpa, você pode mudar, você pode deixar de fumar, você pode largar as alas, agora, você tem que querer, basta querer, e se você quer, e se você permite que a graça de Jesus toque a sua alma, você sim, vai saber a verdadeira felicidade, vamos falar um pouquinho mais, tem mais vícios, e gente, vício aqui não falta, né, vício da gula, você tem esse vício? Tem gente que, a geladeira, primeiro, já que fica uma dica especial aqui, nunca coma com televisão, e nunca ataca a geladeira, e depois das 18 horas, nós temos assim, são três coisas, um sinal, uma parte agora não religiosa, mas que é importante passar para vocês, nós temos as proteínas que são necessárias para a força muscular, para a resistência, para ter o corpo ereto, nós temos, que é fundamental, o carboidrato, o jogador, você pode ver, de futebol ou de qualquer outro esporte, ele come muita massa, porque, para poder queimar, e nós temos, infelizmente, as gorduras, tá, porque, infelizmente, elas são problemáticas, então, a queima acontece assim, quando você, se você não for, pratica um esporte, se você não caminha, ou se você come demais, o nosso metabolismo, quando acordamos, ele acelera, agora, após as 18 horas, ele cai, eu devo queimar, primeiro, o carboidrato, não devo queimar a proteína, eu devo queimar, e depois, do carbo, vai aquecer a gordura, e aí, o que acontece? Nós vemos hoje, crianças obesas, não é um vício, a gula, é sério, o Conselho Mundial de Saúde anda preocupadíssimo, ensine seus filhos a comer, agora, o que tem a ver isso com a fé? Libertação, se eu sei tudo isso, outro detalhe, importante, que as pessoas, muitas vezes, acompanhem bem, bem, bem do coração, imagina a boca, quando você mastiga, a primeira digestão acontece na saliva, portanto, quanto mais eu mastigo, vou ter uma digestão melhor, com certeza, não vou sofrer de úlcera, aí, sim, engulo, pense comigo, será que, quantas vezes você já contou, um dia, eu estava contando, eu comecei a ver que eu estava comendo muito rápido, em cinco, dez minutos, não, quanto mais tempo, eu como e mastigo, mais eu vou, enganar, que é uma parte, um nome é difícil, eu vou provocar também, dor fina na cabeça, e o que acontece? Eu como menos, eu tenho a satisfação, eu não preciso comer exagerado, termino, a mesma coisa, a oração, quanto mais eu saboreio as graças de Deus, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, melhor, eu vou assimilar as proteínas, entre aspas, as graças divinas, que é tão importante, tão necessária, quanto mais eu vou ter uma força interior carboidrato, e tenha certeza, os vícios, as gorduras, são retiradas da nossa vida, faça comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Amém. Pai, são tantos vícios, muitos que eu nem falei, Senhor, te trago essa mãe, que infelizmente, ela descobriu que o filho, é drogado, Senhor, eu te trago essa mãe, que infelizmente, o filho, não só é drogado, mas ele é traficante, Senhor, eu te trago essa mãe, que sofre, com a filha, que é viciada, e que está percebendo que, o neto está se viciando, estou falando tudo de droga, e bebida, alcoólica, sim, Senhor, eu te entrego, esse pai que ainda está bebendo muito, Senhor, e a vergonha que ela tem, desse pai alcoólatra, oh Jesus, toma conta, imagine, por favor, a imagem é linda, imagine, uma árvore, e nessa árvore, grande, enorme, Jesus está chamando você, vem cá, coloque as mãos, nessa árvore, isso mesmo, tudo aquilo que atormenta você, deixa aqui, deixa comigo, essa árvore, é a árvore da vida, essa árvore sou eu, deixe comigo seus vícios, diga, por hoje eu não vou mais pecar, Senhor, por hoje eu não vou mais fumar, é, não falei da fuma, mas quantas pessoas, que, padre, fumar é pecado, não, se matar é pecado, sim, raciocine, o que o Conselho Mundial da Saúde diz, fumar provoca câncer e outras enfermidades, então, Senhor, liberta, liberta, deixa aí nessa árvore, ah, um vício, que eu não falei, o vício do mau humor, tem gente que é mau humorada, já acorda brigando com o próprio espelho, Senhor, põe aí teu amor, de repente, hoje você acordou de mau humor, querendo, né, nem levantar, deixa aí, cola a caçada, obrigado, Senhor, porque uma verdadeira libertação está acontecendo, porque nós deixamos contigo, com o teu poder, as nossas dificuldades, de relacionamento, que leva-nos ao vício, quantas pessoas que eu sei, por causa do desemprego, vão à bebida, quantas pessoas, nas baladas da vida, buscam tantos tipos, e cada vez mais aparece uma droga diferente, em busca da felicidade, deixa aí, agora de modo especial, deixa aí, todos aqueles da sua família, que sofrem com algum vício, coloque-os na árvore, lembrando mais uma vez, essa árvore, tão linda, que você toca, é Jesus, e ao mesmo tempo que, ele retira do vício, eu, como sacerdote, nesse momento, peço, Senhor, um batismo profundo, do teu Espírito, sim Senhor, uma nova infusão, do teu Espírito, sobre essa pessoa, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. É tão simples, basta querer, volto a repetir, padre, eu não posso, pode, ah, eu não consigo, consegue, porque eu tudo posso, como diz São Paulo, na palavra de Deus, naquele, que me fortalece, e não esqueça, ao ouvir, acompanhar, esse momento, tenha certeza, há um Deus, que o ama muito, e, todo pecado, todo vício, ele retirou, Deus abençoe, paz e bem, a paz esteja convosco. Amém. A primeira coisa que Jesus, ressuscitado, recitou aos discípulos. A paz, a minha paz, disse Jesus, esteja convosco. Que lindo. A paz esteja convosco. Eu vou descrever para vocês uma confissão. Toda criança tem um sonho. E eu tinha vários sonhos. Entre eles, eu sempre gostei de Fórmula 1. E admirava muito a Fórmula 1. Mas, com 12 anos, não deu. Imagina um piloto com 1,95m, já tinha essa altura, desisti. Depois, eu queria ser jogador de futebol. Queria. Mas, imagina a pé 46 e tem hora que é 47. Desisti. Eu queria, agora, loucura. Eu morava em Santos. Quem não sabe, é o litoral paulistano. E, incrível, eu via aquela asa delta. E as pessoas, uma vez, pousou bem pertinho de mim. Eu fiquei, assim, encantado. Acontece que com 12 anos, eu também comecei a ficar com medo de altura. Avião, nem pensar. Mas, quando você conhece Jesus, você supera todos os problemas. E Deus realiza sonhos que você não imagina. Primeiro, eu tive a graça de estar no estado do Morumbi, em nome da paz. Era até isso. Paz entre as torcidas, como precisamos. E organizado pelo goleiro Rogério Senna e comigo. Vários, Raí, Leonardo, Careca, Viola. E eu fui goleiro. Tomei um gol. Mas, marquei um gol. Milagre, gente. Eu marquei um gol de pênalti. Fizeram. Não sei se o goleiro entregou ou não. Mas, a bola de um lado, ele foi para o outro. Bem. Mas, voltando. Olha como Deus é. Joguei. Fui chamado, por que não evangelizar, na fórmula Maserati. E, imagina você, em Telagos. Eu fui do lado da pessoa. 260 ele deu. Reduzia para 60. 260, 60. Eu até brincava. O corpo está aqui. A alma já ficou lá. Longe, longe, longe. Pude realizar. E, depois, fui dirigindo. Aí, quando eu cheguei no 120, eu senti o Senhor no meu coração. Você é padre. Tá bom. Já realizou o seu sonho. Acabou. É. E, por fim. Eu, antes de completar 40 anos. Que coisa. Vocês não têm ideia. O pânico. Eu pulei lá no Rio de Janeiro. E o morro era enorme. Eu tenho um amigo. Esse amigo foi olhar. Ele falou. Você vai por lá mesmo? Eu disse. Eu vou. Só que eu não vou olhar. Eu suava frio. Aí, mosquita no nome dele. Nunca esqueço. Ele chegou e falou. Padre, confie em mim. Corra. Não olhe para baixo. Isso mesmo. Corra. Não olhe para baixo. Confie em mim. Você vai sentir o que é paz. Queridos. Eu nunca vou esquecer essa cena. Essa eu gravei e guardei. Que sensação. Eu cantava. É incrível. Quanto mais eu cantava. Eu gosto de cantar lá. E quanto mais eu cantava. Mais nós voávamos. Só não voei mais. Porque tinha o tempo. E era também um programa de televisão. Um sonho que eu estava realizando antes dos 40 anos. Eu quero desejar hoje para você. Através de uma oração muito especial. Essa paz. Que eu senti. Ao pular na asa delta. Mas. Não é comparável. A paz. De quando eu conheci Jesus. Pela primeira vez. Como é que é padre? Isso mesmo. O dia que eu fui na igreja. O dia que. Eu fui. Não por um ritual. Porque. Muitas vezes. A família. Ela. Vai por tradição. Na missa. Não. Eu fui porque eu quis. E eu abri meu coração a Jesus. E realmente. Melhor. Eu vou fazer com você essa experiência. Você aceita. Se você puder. Para o que está fazendo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Você está. A imagem é essa. Numa montanha. Numa montanha. Embaixo. Tudo que você possa imaginar. De ruim. Violência. Meu Deus. Quanta violência. Olha lá. Está vendo aquela. Favela. Olha lá. Infelizmente. São pessoas do bem. Um ou outro. Que faz mal. Mas. Quanta violência. Que assola. As nossas cidades. Se você olhar muito. Você cai. Mas. Pode olhar. Agora. Olha. Quanta violência. Na família. Está vendo aquela casa. Lá embaixo. Eles estão brigando. Que tristeza. Na verdade. Está vendo. Um assalto. Que. Está embaixo. Que tristeza. Na verdade. Que tristeza. Mas. Agora. Eu convido você. A. Está vendo. Aquela rampa. Lá. Padre. É. Não é um mosquito. Não. Sou eu. Fica aqui do meu lado. Eu vou dar as dicas. Que eu recebi. Quando pulei. Pela primeira vez. A dica especial. Como é que é padre? Você. Corra. 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 E o que é correr? Correr com coração. Persiga. Vá. Corra. Não. Olhe. Para baixo. Olhe para cima. Volto a repetir. Eu deixei você olhar para baixo. Tanta violência. Tanta maldade. Quanta ganância. Olha. Eu esqueci de dizer. Olha aquele lá roubando. Está vendo? Está vendo? Infelizmente. Esse é o mundo. Agora. Não olhe mais para baixo. Você vai correr. Está vendo a rampa? Essa rampa é mesmo. Mas. Padre. Não tenha medo. Corra. Corra. E olhe para frente. Vamos. No três. Um. Dois. Três. Já. Corra. 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 Isso. Isso. Aí. Deu a sensação, né? Ai. Deu uma coisa. Ah. Ah. Sim. Senhor. Agora. Perceba. Você não caiu. Padre. Posso olhar para baixo? Pode. Só que eu quero fazer uma coisa com você. Comece a louvar o Senhor. Como está na palavra de Deus. Aquele que louva. Mais e mais. Sobe-se. 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 E eu convido você a subir. A subir. Vamos cantar. Mas ó. Um cantarolá. Chirirá-la-lariri. 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 Deu-ri. Quanto mais você canta, mais sobe. Chirirá-la-irui. Chirirá-lariri. Chirirá-la-lariri. Chirirá-la-lariri. Eu-ri. Quanto mais você canta, mais você sobe. Olha. Chirirá-la-lariri. Diz São Paulo que há momentos em que eu não sei como rezar. E o próprio Senhor, através do cantarolá com gemidos inefáveis, Ele intercede por nós. E Ele nos dá uma paz. Quantas e quantas vezes eu, angustiado, acordei. E eu não sabia mais o que rezar. E aí eu fazia. Faça comigo. É fácil. Segue o ritmo. Chirirá-la-lariri. Isso. Canta comigo. Chirirá-la-lariri. 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 Eu-ri. De novo. Chirirá-la-lariri. Quanto mais você canta, mais você vai subir, subir. Chirirá-la-lariri. 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 Quanto mais você canta, você vai subir. Cante comigo. Louve. Chirirá-la-lariri. 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 Iiii. Obrigado, Senhor, porque todo esse vazio é preenchido. Obrigado, Senhor. Quanto mais você canta, mais ela alça a voa. Quanto mais a pessoa louva, mais ela alça a voa. Chirirá-la-lariri. Não é gostoso? Chirirá-la-lariri. Quem nunca cantarulou como criança? Canta agora. Eu, eu, eu. Chirirá-la-lariri. Chirirá-la-lariri. Toda essa tristeza que essa pessoa tem, Senhor. Perceba, quanto mais você vai cantando, mais você voa, mais você se afasta desse mundo violento. Nesse mundo sem paz. Chirirá-la-lariri. 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 Tenta como me acompanhar. Chirirá-la-lariri. Herói. Padre, eu não sei cantar, sou desafinado. Não tem problema. Chirirá-la-lariri. 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 Olhe pro alto, xirirá-la-lariri Quanto mais você louva, mais sobe, sobe, sobe Xirirá-la-lariri E fica aqui o segredo Quando você sentir necessidade Louve com seu coração Louve com a sua alma Seja uma criança Cantarole Xirirá-la-lariri 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 Que pena, acabou Mas você depois, a qualquer hora, pode assar voo A qualquer hora, e não precisa ir mais comigo Mas se quiser ir comigo de novo Será uma alegria Obrigado Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eu não sou compositor Mas a música fluía, fluía, fluía Isso é louvor Quando você estiver angustiado, faça a experiência Quando você sentir lá embaixo Lá embaixo Louve Padre, não sei rezar Mas eu sei louvar Mais uma vez Conta um nome Xiririrá-la-lariri Xirirá-la-lariri Xirirá-la-lariri Eu ri Que a paz esteja com você Que a paz esteja com você Que a paz de Jesus Com você É o que eu desejo O que eu desejo É o que eu desejo Harmonia no lar Ah, como precisamos, não é verdade? Quanta falta de respeito Bem, a casa de você não tem, né? Gritaria? Não Pessoas, infelizmente, que perderam o carinho Tem gente que tem a casa Eu tenho um amigo Fala o pecado, não o pecador Que ele usa a casa como hotel É A mãe faz a comida A mãe passa a roupa A casa é, pra ele, um lugar que mal e mal se encontram familiares Conheço mais Pessoas que têm televisão de um lado, outra tendo outro E não almoçam juntos Ou se almoçam, não é almoço, é briga Eu conheço, infelizmente, uma vergonha Pessoas que batem Homens que, infelizmente, machucam e têm a coragem de machucar uma mulher Não têm vergonha É um desrespeito total Concorda comigo? Há um outro É Muitas vezes nós pensamos Olha, imagina uma arma Ou melhor, onde você estiver Aponte O dedo Olha que engraçado Um dedo que você indiga e aponta para alguém Três voltam contra você Portanto, conta Falta de relacionamento E brigas verbais Gente, palavra Machuca A palavra dói Mas agora Eu quero contar uma historinha para vocês Eu tenho um amigo chamado Juliano É um nome fictício, por favor, tá? Eu falo pecado, mas não pecador Casado Com a Meire E Ele foi na igreja Se ajoelhou lá diante de Jesus Ó Senhor, me ajude Me ajude E não é que E olhou para a cruz Para o alto E não é que Jesus Deixou cair Um bilhete Meu filho Ouvi o seu clamor E às seis da tarde Vou fazer uma visita na sua casa Oba! Jesus vem na minha casa Ah, que alegria Tá precisando tanto E pontualmente Às oito horas Toque Da porta Vai lá Juliano Abre a porta Oh Jesus Que alegria Senhor, que alegria Que benção Tê-lo aqui Sinta aqui Jesus Oh, ah Juliano 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 Que bom Senhor É Tá difícil O meu relacionamento Com a Meire Tá muito difícil E Tá complicado Eu tenho uma criança Que ela não Para de chorar É E começou a reclamar E nisso Jesus falou Eu posso ir No banheiro E Juliano Pensou E Não é a Meire Que tá comigo É a Antônia Ai, e agora O que que eu faço? E na hora Ele falou Jesus, Jesus No banheiro Não, não Tem um banheiro aqui Aí ele pensou Na cozinha E Tem umas coisas Lá que não vai gostar Jesus Ai, ai, ai O que que eu faço? E nisso Jesus lá sentado Esperando Senta um pouquinho mais Senhor Senta um pouquinho mais E aí começa um barulho Lá de cima Deve ser Antônia Ele subiu O que o sol Jesus? Foi lá Correu E chegou lá Era o diabo Antônia toda assustada Eu vou entrar Eu vou entrar E ele falou Não vai não Não vai não Antônia se esconde Eu vou entrar Eu vou entrar E nisso Depois de muita briga Muita briga E era Juliano Era o diabo Era Juliano Era o diabo Ele pôs o diabo lá fora Aí Juliano Desceu Escada Como eu estava dizendo Senhor É São tantos problemas Problemas financeiros Meu amigo Eu queria ir no banheiro É Meu Deus Ah Tem lá do porão Do porão Então Mas antes disso De ele falar Que tem no porão Um outro barulho Na cozinha Trum Trum Que que é isso? Que estrando é esse? Eu vou entrar Diabo de novo Juliano falou Não vai não Eu vou Não vai não Eu vou Não vai não Eu vou Não vai não E começava aquela luta Que E ele tem uma cabecinha pequena O oressa dava uma cabeçada Assim Tá Tá No diabo Ah O diabo foi embora Já com dor de cabeça Imagina Deu uma cabeçada No diabo É Ele sentou, já não conseguia nem falar, Jesus, o Senhor nasce, nem sei mais o que eu quero falar, Senhor. Ele falou, meu filho, eu quero ir no banheiro. Nisso, novamente, no porão, ele pensou, mas como eu vou deixar? Eu acho que eu vou ter que tocar Jesus fora dessa casa, porque o porão não dá. Tem umas revistas lá, e lá do porão veio novamente o barulho. Ah, adivinha quem era? No porão, ele já estava entrando, Juliano já estava esperando, e começou de novo aquela luta. Eu vou entrar? Não, eu vou, não, eu vou, não, eu vou. Mas foi, olha, nem um lutador melhor do mundo. Dessa vez, ele até tentou morder a orelha do diabo, para cair fora. Só que agora o Juliano estava estressado, esgotado, não sabia mais o que fazer. E ele falou, mas Jesus, não estou entendendo, o Senhor não é o Todo-Poderoso? Sou. O Senhor não venceu o diabo? Venci. Então, por que, por que, por que, que nada dá certo na minha vida? Primeiro, fidelidade. Eu sei que a Antônia está aí, e ela não pertence a você. Segundo, você reclamou dos seus filhos, quantos que querem serem pais, quantos e não podem? Terceiro, é, você quer me tirar dessa casa. Na verdade, eu sou Deus, eu não preciso de banheiro. Eu já sabia tudo. É verdade, Senhor. Ele baixou a cabeça dele. A partir de hoje, eu vou contar a verdade a Meire. Primeira coisa, vou falar que realmente, a partir de hoje, essa casa será uma casa santa. Uma casa que vou viver verdadeiramente o meu casamento. Vou ter maior diálogo com a Meire. Vou cortar a Antônia. E com todo respeito, Senhor, eu vou mudar de vida. Ah, e o porão, o Senhor já sabe que tem lá, né, Senhor? Eu vou jogar tudo fora. Meu filho, agora sim. E nisso, mas gente, com muita força, bate na... Aí, o Juliano... Ih, Senhor, é o diabo. Deixa comigo. Abre a porta. Pois não, para Jesus. Pois não, o diabo. Perdão, enganei de casa. Moral da história. Quando nós deixamos Jesus reinar no nosso lar, vem a verdadeira harmonia. Quando nós somos fiéis aos compromissos, ou seja, casado, ou mesmo vivemos uma vida digna, nós somos abençoados. Por isso, eu convido você a fechar seus olhos, se possível, a fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imagine a sua casa, se possível. Padre, não mora em casa, mora em apartamento. É o seu apartamento. Imagine, aonde você vive, Senhor Jesus. Imagine Jesus caminhando, começando pelo seu quarto. Abençoe esse quarto, Senhor. Abençoe quantas pessoas que sofrem com insônia, não conseguem dormir, esse travesseiro. Abençoe essa cama. Conforme o quarto, tem pessoas que o quarto é suíte. Abençoe esse banheiro. Se não tem, não tem problema, Senhor. Abençoe esse quarto. O banheiro. E aí faz uma visita, um tour com Jesus. E vai dizendo, Senhor, seja o rei desta casa. Mostra o que você tem na sua casa, os outros quartos, se é que você os tem. Coloque tudo nas mãos, Senhor Jesus. Sinta a luz do Senhor invadindo toda esta casa. Toda a briga. Todo o ressentimento. Toda a mágoa. Muitas vezes, todo o ódio, Senhor. Que era tudo isso. Que essa luz vá dando a harmonia. Senhor, toda a violência. Acabei de tocar em violência verbal. Violência até física. Toque a senhora. Ah, leva Jesus na cozinha. Volta a repetir. Não sejamos fanáticos. O faratismo é um perigo. Deus não é contra a bebida. Tem gente, ah, beber é pecado. Não. Beber com moderação não há problema. E de modo especial, o próprio Jesus bebia. São Paulo indicou, primeira carta de Timóteo. Veja lá a Timóteo a tomar um copo de vinho. Todos os dias para a sua saúde. Agora com moderação. Senhor, abençoe este lado. De um modo especial, a porta. A porta de entrada. Que só pessoas do bem entrem. E as pessoas que invejam do mal, afastem-as. Em nome do Pai. Seja a força humana, seja a força maligna e do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Harmonia no lar. Para tê-la é tão simples. É se deixar guiar pelo amor de Jesus. É o que eu desejo para você. Pedimos tanto isso. Começamos libertando dos vícios. Paz. E agora harmonia no lar. Com certeza. A sua vida. E a sua família. Estão abençoadas. Paz. 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 E bem. Paz. Paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Madre Marcel Rossi convida você a orar e meditar os mistérios de Deus por meio do Rosário Acompanhe Momento de Fé para uma Vida Melhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto